Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor A sua misericórdia Louvado seja o Senhor A sua misericórdia Louvado seja o Senhor 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 A sua misericórdia Louvado seja o Senhor 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 A sua misericórdia Louvado seja o Senhor Seja louvado Louvado seja o Senhor Seja adorado Louvado seja o Senhor Ser glorificado Louvado seja o Senhor Ser exaltado Louvado seja o Senhor A sua misericórdia Louvado seja o Senhor A sua misericórdia Louvado seja o Senhor A sua misericórdia Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor A sua misericórdia Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor